Olá! Você é fotógrafo ou trabalha com imagens e sempre se perguntou como é que faz para editar pele? Como é que faz aquela pele bem mais linda? Como faz para editar pele igual ao profissional? Então fica aí que hoje eu vou te mostrar como que eu edito pele nas minhas fotos. Se fotografia te interessa, aproveita e deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre que eu lançar vídeo novo você souber em primeira mão. Para quem não sabe, eu sou fotógrafa e trabalho exclusivamente com isso há 3 anos. Essa técnica que eu vou mostrar hoje para vocês eu aprendi no próprio YouTube mesmo e aí acabei achando vários tutoriais parecidos com esse que eu vou mostrar para vocês e acabei aperfeiçoando de um jeito que funcione para mim. Óbvio que o que eu vou mostrar aqui não é lei nacional, você tem que fazer desse jeito, tem inúmeros jeitos de você fazer isso, mas essa é a minha técnica que eu uso e que funciona para mim e que talvez funcione para você também. Ficou curioso? Vem comigo! Bom pessoal, essa é a imagem já finalizada no Lightroom e eu abro ela no Photoshop para começar a edição da pele. Então a primeira coisa que eu faço é ir no pincel de recuperação para manchas. Eu vou aproximar a imagem e vou tirando algumas manchas temporárias que eu não quero que apareça, por exemplo, essa da parede eu não quero que apareça, espinhas, manchas, olheiras, coisas temporárias no rosto da modelo e na minha imagem. E é basicamente só clicar para tirar essas manchas. Quando você finalizar essa parte, você dá dois cliques na camada para criar uma camada zero e clica em OK. Depois você dá Ctrl J duas vezes para duplicar essa camada duas vezes seguidas. Aí você oculta a camada de cima, vai na camada do meio, clica em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Eu costumo deixar o desfoque até uma parte que eu já consiga visualizar um pouco mais a modelo e isso já ajuda na hora de editar. Feito isso, você habilita novamente a camada de cima, vai em imagem, aplicar imagem, na parte de camada você coloca camada zero copiar e na parte de mesclagem você coloca subtrair. E aí a única coisa que você precisa mudar é que a escala deve ser 2 e o deslocamento 128. O resto você pode deixar como tá. E ainda nessa camada você converte ela para luz linear. E em seguida você clica para agrupar essas duas camadas de cima para você depois poder ver o antes e o depois do que você está fazendo. Se você preferir, você pode nomear a primeira camada de baixo como pele e a camada de cima como textura. Essa é só uma forma de você não se perder no começo e saber o que está fazendo. Aos poucos, conforme você for editando e ganhando experiência, você nem vai precisar fazer isso, vai ser automático. E agora sim a gente vai começar de verdade a edição da pele. Primeiro eu vou pegar a ferramenta do laço e vou suavizar as partes mais iluminadas e as menos iluminadas do rosto da minha modelo. Aí é só selecionar a parte que você quer suavizar e ir em desfoque gaussiano de novo e deixar até onde ficar confortável para você. Depois de você finalizar essa parte de suavizar todas as partes mais e menos iluminadas do rosto da modelo, você vai ocultar a camada de cima e vai trabalhar só na camada de baixo. Dessa vez você vai pegar o pincel de recuperação, que é o que fica embaixo do pincel de recuperação para manchas. E basicamente o que eu faço é pegar uma parte da pele que não está homogênea, que está com algumas manchinhas ainda. Aí você procura uma parte que esteja homogênea, mais ou menos nesse tom da pele. Aperta o Alt, clica nessa parte que já está mais homogênea, solta o Alt e volta lá na parte que não estava homogênea e vai dando batidinhas nessa área, para poder justamente deixar mais homogênea. Nessa técnica de batidinhas você consegue tanto suavizar de novo a pele, daquele mesmo jeito, mas de uma maneira melhor, porque vai ficar mais homogênea. Você consegue sombras mais claras, por exemplo, se você não conseguir um efeito desejado do outro jeito com o laço. E você consegue homogeneizar também a pele, onde tem algumas manchas que você ainda não conseguiu solucionar. Conforme você for fazendo isso, aos poucos você habilita de novo a camada de cima e vai vendo como que ficou o antes e o depois. Ó, por exemplo, esse é o antes e o depois do que eu estou fazendo. Legenda Adriana Zanotto E você pode usar essa técnica tanto para o rosto, para o colo, para o pescoço da modelo, para manchas no braço dela, na perna, na barriga, onde você quiser. Onde você vê que precisa suavizar alguma coisa ou deixar a pele mais homogênea, você pode usar essa técnica em qualquer lugar que vai funcionar. Depois que você achar que está com o resultado bom, você habilita de novo a camada de cima e nessa camada você pode usar para corrigir algumas espinhas que você ainda não conseguiu tirar, linha da pele, uma marca de expressão. Dá para você fazer do mesmo jeito, com o mesmo pincel, você clica no Alt, onde você quer pegar a textura da pele e você coloca ali, pequenininho em cima da espinha, por exemplo. Vai sair a espinha. Eu não costumo fazer tanto essa parte, mas para você ainda ficar faltando, você pode fazer dessa maneira. Se vocês tiverem dificuldade para fazer isso, ou se vocês quiserem que eu faça um tutorial mostrando como que usa melhor essa camada de cima, deixe um comentário aqui embaixo dizendo que você tem interesse. Quando você for finalizar, talvez você tenha a impressão de que fique muito falsa a pele, muito tratada. E aí a solução que você pode fazer é ir na camada que você está editando e diminuir a opacidade dela. Ou... Depois de gravar esse vídeo, eu percebi que é muito mais fácil você ir lá na parte onde está o grupo mesmo e diminuir a opacidade dela por ali mesmo, até alcançar um jeito que fique mais agradável os seus olhos, que fique mais natural possível. Então na dúvida, vai ali na parte do grupo mesmo e diminuir a opacidade do grupo inteiro, que aí já vai diminuir a opacidade das duas camadas que você criou e editou. Geralmente para as minhas fotos de portfólio, eu costumo deixar a opacidade mais ou menos em 75. Quando eu vou editar para alguma marca, por exemplo, que precisa de uma pele mais trabalhada, eu deixo entre 85 e 90, por aí. No final disso tudo, se eu ainda tiver alguma olheira, alguma sombra que eu não quero que deixe ali, alguma mancha, eu posso usar o carimbo também, que é aquele mesmo esquema de você segurar o alt, e pegar a parte que você quer usar e levar na parte que você quer melhorar. No começo você pode achar que é muito trabalhoso, mas conforme você for pegando o jeito, você vai tirando isso de letra, fica muito tranquilo para editar. Eu acabo fazendo isso bem rapidinho. Só quando você usa que você realmente percebe a diferença. Se você não usar, você acha que está tranquila a sua imagem e tal. E aí quando eu vejo o antes e o depois, eu fico assustada. Então está aí para vocês, o antes e o depois. Para quem já acompanha o meu trabalho há um tempo, você sabe que eu gosto de editar muito cor, é a parte que eu mais gosto na fotografia, eu passo horas em uma foto só. Então meus antes e depois são muito gritantes, são muito diferentes, principalmente de cor. Para vocês terem uma noção, esse é o antes dessa foto, sem nenhuma edição. E ficou assim o depois. Se vocês tiverem interesse em saber como é todo o meu processo de edição, ver como eu edito desde o início, desde o comecinho, pegar a imagem sem edição, em RAW, e fazer toda a edição de cor, comenta aqui embaixo, que se tiver bastante comentário, eu faço outro vídeo para vocês. E aí, gostou? Esse foi o nosso primeiro tutorial de fotografia. Se você gostou desse vídeo, se você acha que seus amigos fotógrafos também vão gostar, dá um jeito de mandar para esse seu amigo ver também. Se você quiser mais tutoriais como esse, comenta aqui embaixo também, que eu faço vários. Adoro. Tchau!